Olá queridos, começando aqui mais um programa Escola Bíblica e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós convidamos você para permanecer aí conosco neste abençoado programa. Certamente você será muito abençoado e alcançado pelos comentários da lição de hoje. Nós estaremos estudando a lição de número 4 e a lição de número 4 tem a ver com resguardar-se ou resguardando-se de sentimentos ruins. Então permaneça aí conosco, é uma lição prática e tem tudo a ver comigo e também com você. O nosso textuário de hoje nos diz o seguinte, está em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 22 e nos diz, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, como falei em Mateus 5, versículo de número 22. A verdade prática nos diz, a cólera e a ira não podem dominar o coração do coração do crente. Elas devem ser evitadas e evidenciadas com o ensino do evangelho. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe que está em Mateus capítulo de número 5, versículos 21 a 26. Acompanhe aí, tome posse da sua revista e vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último seitio. Graças a Deus. Muito bem, nós temos até aqui lido a palavra do Senhor nosso Deus e a revista, o assunto da lição de hoje vai tratar dessa parte muito importante, muito prática do Sermão do Monte que se encontra do versículo 21 ao versículo 26 do capítulo de número 5 e trata, dentre outras coisas, desses sentimentos ruins que muito provavelmente o ser humano, aliás, com certeza o ser humano está sujeito e o Senhor nos orienta através da sua palavra como devemos nos portar, como devemos lidar com as pessoas diante dessas possibilidades de sentimentos ruins. Está conosco já nesta oportunidade, pastor Edson Nascimento, bem-vindo pastor Edson Nascimento, Deus abençoe poderosamente e você é nosso convidado para permanecer aí conosco. O nosso primeiro tópico hoje da nossa revista vem falar sobre o evangelho não é antinomista e nesse bloco nós estaremos fazendo aqui algumas definições para que venha orientar você, localizar melhor você nesse contexto que iremos estudar sobre sentimentos ruins, como se resguardar desses males que pode arruinar a pessoa por completo, não só do ponto de vista emocional, psicológico, mas até físico também porque a partir desses maus sentimentos podem surgir doenças físicas desencadeadas por doenças que a gente chama de psicossomáticas, né? As doenças da alma. E nós vemos aqui, o pastor Edson, que há um termo que é muito importante que nós saibamos, nosso telespectador, nosso irmão que está nos assistindo, é sobre esse antinomismo. Nós sabemos que a lição de hoje também, ela propõe uma relação entre a velha e a nova dispensação, entre a velha e a nova aliança, entre aquilo que a gente chama de lei e graça. E nessa situação, ao longo do tempo, nós sabemos que há um movimento chamado antinomismo, que são contrário àquilo que nós chamamos de regra, de normas, de diretriz, de princípios básicos. Eles querem, de alguma maneira, dizer que a Bíblia, ela é antinomista, né? E nós vemos aqui, o que é antinomismo para que o nosso telespectador venha ficar por dentro, já logo de início? Pato Senhor, pastor Elias, a Pato Senhor, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, nos assiste, em mais uma lição tão abençoada. E exatamente, meu pastor, quando fala aí, o que é antinomismo, no subtópico primeiro aí, vai falar que a própria definição, né? Vai dizer que vem do grego ante, que quer dizer contra, e nomos, que significa lei. Então, diz a respeito, tudo contrário à lei. É um movimento, uma escola, uma escola que foi buscar exatamente na interpretação, uma escola interpretativa extrema, que vai dizer que, no caso, tudo que é contra a lei, do qual não precisaria obedecer a lei moral de Deus. E nós bem sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que quando Jesus, ele vai exatamente falar, discorrer a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 22, ele vai primeiro enfatizar o versículo de número 21, que vai dizer exatamente, tomar como princípio, aquilo que vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E a partir exatamente daquilo que está escrito na lei, que é exatamente o sexto mandamento, não matarás, ele vai discorrer, trazer um aprofundamento exatamente para aquilo que ele quer trazer, que é como eu costumo dizer, eu gosto de dizer que Jesus, ele não veio a perfeiçoar a lei, a lei já era perfeita, já é perfeita, porque foi o próprio Deus que nos concede a lei. O que Jesus veio trazer foi a interpretação profunda, trazer o sentimento da lei, que exatamente o que o antinomista, ele quer exatamente alegar. Ele quer tirar a lei moral, e nós bem sabemos que ela continua, porque a lei moral continua de princípios. De princípios, nós sabemos que é imutável e se aplica em todo o tempo, não é verdade, pastor? Com certeza, tudo bem. Então a gente percebe que antinomista é todo aquele que se ingressa nesse movimento, que é contrário à lei, e ele caminha, digamos assim, né, pastor Edson, para uma libertinagem, aquela pessoa que diz que é livre, mas que é liberto, e na verdade, ele, na verdade, está trilhando por uma liberdade desenfreada, sem regras, sem princípios, sem limites, então aquilo que a gente chama de libertinagem, isso é muito perigoso. O segundo subtópico da nossa revista de hoje, em se tratando do primeiro tópico, nos fala sobre uma relação entre o evangelho e a lei, que na verdade, alguns até querem descaracterizar o evangelho, dizendo que o evangelho é contrário à lei. E nós sabemos que toda lei, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, está sim inserido, está implicitamente inserido aqui no evangelho. Nós sabemos que o próprio Senhor, através do apóstolo Paulo, nos fala em Gálatas capítulo de número 4, versículos de números 9 e 10, nos diz assim, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos. Então, em Colossenses ainda, capítulo de número 2, versículo de número 16, o apóstolo Paulo ainda escreve o seguinte, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nós vemos aqui, pastor Edson, que a lei, ela é boa, ela não é ruim, como o próprio apóstolo Paulo evidencia isso escrevendo aos romanos, e que a lei, ela foi estabelecida para um determinado tempo, e para aquele tempo ela teve a sua profunda e perfeita utilidade. Ela é até comparada pelo apóstolo Paulo àquele processo chamado haio, de onde pegava-se a criança e colocava sob a responsabilidade de uma determinada pessoa para receber as instruções básicas de formação de vida daquela pessoa, daquela criança, e depois de um determinado tempo aquela criança retornava à família, então ela já vinha agora com a instrução da qual ela necessitava. Assim também a lei, a lei ela serviu para aquele tempo para nos apontar o pecado, para revelar o pecado, como está em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que a lei ela serve para revelar, ela revela o pecado, ela não trata, ela não soluciona o problema do pecado, mas ela revela, ela mostra, ela aponta, e ela nos conduz também à solução que é Cristo, não é isso? Glória a Deus, exatamente. Eu até gosto de uma definição que o pastor Epaminondas trouxe na lição anterior, que a lei é como um espelho, então a gente se observa no espelho, às vezes estamos com sujeira, mas o espelho não consegue nos limpar, então a lei teve exatamente o seu objetivo, que era revelar o pecado, mas a lei não tratava o pecado. E quando nós olhamos o segundo tópico, que vai falar sobre a lei, o Evangelho, e nós vamos observar que esse movimento antinomismo é exatamente para querer confrontar, colocar em choque exatamente o Evangelho e a lei, e eu acho lindo porque na lição anterior aprendemos Jesus, ele vai dizer em Mateus, no versículo 17, 5, 17, que vai dizer exatamente que ele não veio destruir a lei, ele não veio abrogar os profetas, nada, ele veio cumprir, então nós entendemos que a lei e o Evangelho não entram em choque, pelo contrário, ele se complementa, se complementa, então eu observo também exatamente na nossa leitura bíblica em classe, de hoje, que vai exatamente, Jesus vai trazer agora, enfatizar agora a profundidade que ele traz exatamente para a lei, e ele vai usar exatamente a própria lei, em momento algum ele vai contradizer, em momento algum ele vai confrontar, pelo contrário, ele vai trazer um nível mais profundo de entendimento, de interpretação, eu acho até interessante observar aqui, pastor Elias, que quando nós vamos olhar no versículo 21 de Mateus capítulo 5, nós vamos olhar que Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, isso é na lei, aí Jesus vai dizer, eu porém engordir qualquer que, sem motivo, sem colerizar, contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar, ou observe esse termo chamar, exatamente porque vai dizer que a chamar seu irmão de raca será réu de sede, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno, então nós entendemos que Jesus, ele traz exatamente uma nova dimensão, agora não é só quando o ato é executado, mas simplesmente com o poder da palavra, porque às vezes nós pensamos que matar as pessoas é somente no ato físico, mas nós sabemos que as palavras matem, eu acho lindo, porque Jesus vai trazer exatamente esse sentimento, então no segundo subtópico aí, a lei e o evangelho, ele não se confronta, pelo contrário, se complementa, como o senhor bem falou, a lei ela aponta exatamente ao ai, serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, e Cristo é o cumprimento de toda a lei, e quando nós observamos, nós precisamos ainda, nós precisamos guardar a lei, a lei moral de Deus, ela é perpétua, ela é princípio, ela é imutável, então nós continuamos seguindo, agora não mais, tem uma frase muito interessante de F.F. Bruce, que diz assim, que a lei obriga, mas o evangelho capacita a obedecer, hoje nós não olhamos mais para a lei como um objetivo a ser alcançado, mas agora nós naturalmente por amor, o amor que Jesus nos restaurou, a nova natureza, agora nós conseguimos obedecer a lei sem mais ser uma obrigação, mas agora é prazeroso, ou seja, traz o sentimento que é exatamente isso que o evangelho nos traz. Muito bem, só para que venha você professor, você aluno, queira fundamentar o que nós estamos falando aqui, porventura, talvez você vá usar na sala de aula, que a lei ela serviu como ai, está escrito lá em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Nosso terceiro subtópico vem nos tratar de uma relação entre antinomismo e legalismo, dois termos que o primeiro já foi tratado aqui e o legalismo nós iremos falar agora e a gente percebe a oposição, digamos assim, entre esses dois termos, ou seja, eles caracterizam extremos que devem na verdade ser evitados, porque se por um lado há um movimento dizendo que o evangelho é antinomista, que o evangelho não tem lei, não tem regra e eu devo fazer o que eu bem quero, o que eu bem acho que deve ser feito, ou seja, andar segundo os meus próprios olhos sem nenhuma diretriz e proceder da maneira como o povo estava procedendo lá no último versículo do livro dos juízes, capítulo, que é o capítulo 21, versículo 25, que cada um fazia conforme achava melhor os seus olhos. Pelo outro lado também o legalismo é aquele excesso de regras exteriores, mas essas regras, essas ações, elas são desacompanhadas de piedade, de um amor profundo, de uma verdadeira transformação interior, uma mudança no coração, porque o Senhor, ele atinge o âmago do indivíduo, ele atinge o âmago, a essência do ser, lá de onde provém todas as coisas, que é o coração. O coração é uma área delicada do ser humano, não é isso, pastor Eretz? Porque até Salomão escreveu em Provérbios 4, 23, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. E Jesus vem falar em Mateus capítulo 15, versículo 19, que é do coração que provém o adultério, que provém o homicídio, que provém a ruína, que provém todo tipo de pecado. Então, ele nasce no coração, e o Senhor trata o indivíduo no coração. Os legalistas, para que você entenda melhor, ele troca, digamos que, as coisas interiores por coisas exteriores. Ele, através de coisas exteriores, coisas visíveis, obras meramente humanas, ou baseadas em tradições de homens, eles querem justificar a sua conduta religiosa, digamos que, rejeitando a verdadeira mudança interior, ou rejeitando os elementos norteadores da sua vida cristã, que devem provir do coração, não é isso? Exatamente, pastor. Quando nós vamos olhar, e o senhor enfatizou bem, que são extremidades, e nós temos que entender que Deus, ele não anda em extremidades. Pelo contrário, a Bíblia, o Evangelho vai nos trazer exatamente o equilíbrio. Enquanto um movimento, que é o antinomista, diz que não existe a necessidade de guardar a lei moral de Deus, o legalista acha que tem que viver só em relação à lei, para que tenha méritos diante de Deus, que é exatamente o que os fariseus viviam dessa forma. Nós começamos a ver que Deus, ele vai trazer exatamente, é o equilíbrio, nós temos que entender que há um equilíbrio, porque nós não podemos entender que a graça é uma libertinagem, para viver de qualquer forma dissoluta, não é dessa forma. Nós começamos a observar que a graça traz uma liberdade, não a libertinagem, o senhor falou exatamente de juízo, o que que trazia naquele tempo que não tinha lei, era tudo de ruim, começava a acontecer, porque não tinha algo que direcionasse. Então nós temos que ter que o legalismo, enquanto quer se promover através das suas obras, dos seus atos, dizer que é merecido, que é merecedor de tal coisa, nós temos o antinomismo que já quer descartar totalmente a lei. Nós bem sabemos que nós, cristãos regenerados, nós temos o equilíbrio. O evangelho fala sobre o equilíbrio, porque nós não podemos andar em extremidade. Nós olhamos que o nosso Deus, ele é 100%, ele é justo, é um atributo de Deus, ele é justo, ele é santo. Mas nós temos que olhar também que o nosso senhor, ele amou. Então nós olhamos que o nosso Deus, ele já é, traz o próprio equilíbrio para nós. Então quando nós somos regenerados, nós não andamos nem pela via do legalismo e nem pela via do antinomismo. Nós andamos pelo equilíbrio, exatamente entendendo aquilo que Jesus veio trazer para nós, que é a verdade do que nós vivemos. Eu costumo dizer assim, que quando nós vivemos na verdade, já não é uma obrigação realizar as coisas, mas agora já é o que é um prazeroso fazer a obra de Deus. Assim nós podemos levar aplicando também na nossa vida cristã. Por exemplo, o fato de nós ir para a igreja adorar a Deus, nunca pode ser por obrigação, até porque o próprio Deus, ele não vai receber. Mas agora quando nós saímos com prazer para adorar o Senhor, por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele está fazendo, por aquilo que ele vai fazer, por aquilo que ele é, nós começamos a andar agora com prazer. Não é mais dolorido servir ao Senhor, é igual o dono de casa também, o homem que trabalha, que sustenta sua família. Ele não pode sair da sua casa para o trabalho pela obrigação de sustentar a sua família. Ele tem que sair pelo privilégio de poder ir buscar o alimento, pelo amor que ele tem para a construção da família. Então nós começamos a andar exatamente sobre isso, que é sobre o equilíbrio, meu pastor, sobre o equilíbrio. Muito bem. Quanto ao legalismo, nós podemos ver ainda que Don de Stamp diz o seguinte, não é simplesmente a existência de leis, regulamentos ou regras na comunidade cristã. Pelo contrário, o legalismo tem a ver com os motivos pelos quais o cristão considera a vontade de Deus à luz da sua palavra. Aí ele traz uma definição de legalismo, que é muito proveitosa que nós observemos. Qualquer motivo para se cumprir mandamentos e regras que não partam de uma fé viva em Cristo e do poder regenerador do Espírito Santo e do desejo sincero do crente de obedecer e agradar a Deus, isso sim pode ser chamado de legalismo. Aí você se pergunta, se nós não podemos ser antinomista e nem somos e nem podemos, não devemos ser legalistas, o que é que nós devemos ser? Devemos trilhar por essa linha que o pastor Edson acabou de falar sobre o equilíbrio, que está fundamentado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim, posso, todas as coisas, aliás, me são lícitas, todas as coisas, me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então ele fala ali de liberdade, mas uma liberdade movida por uma diretriz do céu, pela palavra de Deus, aquela liberdade controlada, aquela liberdade baseada na palavra e na vontade do Senhor. Nós já estamos findando aqui o primeiro bloco, logo em seguida nós estaremos tratando sobre esses sentimentos ruins que podem sim interceptar a trajetória do homem, mas já já nós estaremos tratando sobre isso e nós pedimos que você permaneça aí conosco em o nome de Jesus. Olá queridos, estamos de volta aqui ao nosso programa Escola Bíblica e eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua casa e por você permitir que nós adentremos aí no seu lar através desse programa que é um instrumento de Deus para a sua vida, é um instrumento de bênção para a sua família. Nós, nesse segundo tópico, nós, da nossa lição de hoje, nós estaremos abordando sobre a cólera, que é o primeiro ato para o homicídio. Esse sentimento ruim, esse sentimento amargo, esse sentimento que pode provocar consequências drásticas, pode causar prejuízos irreparáveis. E você já se perguntou, por que a gente tem maus pensamentos? Por que a gente tem maus sentimentos? Sentimento tem a ver com a capacidade de sentir, de perceber, de observar, de entender através dos sentidos, sentidos humanos que fazem parte da nossa composição humana. Todavia, a gente gosta de bons sentimentos, a gente gosta de bons pensamentos. Eu estou falando aqui de pensamentos, porque os pensamentos é que podem, sim, dar origem aos sentimentos, não só às circunstâncias. As circunstâncias, sim, elas têm a capacidade de gerar sentimento, mas as circunstâncias, elas, digamos, impulsionam a pessoa, muitas das vezes, para pensar. Elas fazem as pessoas pensarem e aí, a partir do pensamento, é que se consolida sentimento. A palavra de Deus nos fala, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso é que nós devemos pensar. A nossa mente deve ocupar-se nessas coisas, coisas que, na verdade, nos trazem esperança, coisas que, na verdade, nos colocam para cima, coisas que, na verdade, ajudam a nos edificar, e a viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Nós vemos em Mateus, capítulo de número 5, ainda aqui, dentro do contexto da nossa lição de hoje, que Jesus, relacionado ao sexto mandamento, descrito lá no livro do Êxodo, capítulo 20, Jesus, ele não está permitindo matar. Jesus também não está lançando fora o sexto mandamento, quando ele diz assim, eu, porém, vos digo, porque quando se fala porém na condição de conjunção adversativa, dá a ideia que a pessoa vai falar algo contrário. Mas, na verdade, pastor Edson, o Senhor está, é, confirmando e, na verdade, ampliando, né, digamos que o nível de gravidade ou a maneira como isso pode acontecer nessa nova dispensação no tempo da graça. Ele, quando vai evidenciar sobre o sexto mandamento, e esse sexto mandamento está aqui só como exemplo para que nós venhamos entender essa relação entre a dinâmica da lei e a dinâmica da graça. Se a dinâmica da lei queria provocar alteração nas pessoas de fora para dentro, o Senhor Jesus, ele chega e reprove, ele diz, não, a mudança tem que acontecer de dentro para fora. Quando Jesus vai tratar de alguma problemática de alguém, ele quer curar desde a raiz, porque ele sabe onde é que se origina esse problema. Então, ele pega aqui o sexto mandamento e traz à tona, coloca na mesa e diz, olha, vocês já ouviram sobre o não matarás, que era falado lá no tempo antigo, porém, eu vos digo. Então, ele vem agora ampliar, né, o nível de gravidade ou a possibilidade, como isso pode acontecer na nova aliança. Isso, verdade, meu pastor Elias. Exatamente, Jesus, ele veio trazer uma interpretação mais elevada e profunda, como diz exatamente o primeiro tópico aí, subtópico do segundo tópico, e quando nós observamos, ele vai exatamente, antes ele vai dizer, olha, o pecado era quando tirava a vida, mas eu quero dizer para você que o ato final, o ato final do tirar a vida ou do matarás, já começou bem antes. E exatamente isso que Jesus vai trazer, que ele vai dizer agora, só quando você permite entrar no coração o ódio, a ira, isso é que vai gerar. Nós temos que entender que o ato final é exatamente a conclusão do ato de matar, por exemplo. E Jesus, ele traz uma dimensão exatamente, que o pastor Elias foi muito bem feliz em falar, que é exatamente internamente dentro de nós. O que Jesus veio trazer para nós foi algo, uma transformação de dentro para fora, não mais agora somente de fora para dentro, como via os fariseus em relação à lei, mas de dentro para fora. Por isso, quando nós observamos, ele não veio anular o sexto mandamento, pelo contrário, ele veio trazer uma interpretação mais elevada, algo mais profundo. E agora nós entendemos, até às vezes a gente conversa com as pessoas e faz uma pergunta, diz assim, o que você acha que era mais fácil, viver na época da lei ou da graça? Ele vai dizer, não, na graça é mais fácil, porque na lei era olho por olho, dente por dente, e isso e aquilo. Mas quando nós observamos, Jesus, ele veio trazer alguma dimensão ainda mais elevada, a dimensão espiritual, a dimensão de sentimento mesmo interno dentro de nós. Para que nós não venhamos mais, o ato em si, não vai ser só o pecado, mas o ato em si da conclusão. Basta tão somente que nós permitimos adentrar no nosso coração esses sentimentos ruins para desencadear exatamente a ação final, que seria o sexto mandamento não materal. Então nós temos que entender que nós, pastor, nós somos como um depósito, nosso coração. Nós temos que saber exatamente o tema da nossa lição, exatamente resguardando-se dos sentimentos ruins. Por quê? Porque são os sentimentos ruins que vai mudando aqui dentro de nós, para que venha gerar aquilo que o Senhor falou. Às vezes não é assim, nós temos que ser tão direcionado pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, que o ambiente não pode nos mudar, o ambiente não pode, mesmo que nós estejamos em um ambiente hortio, em um ambiente dificultoso, que quer nos induzir a praticar algo, mas dentro de nós está o Espírito Santo, o novo nascimento, nós agora não somos mais guiados, direcionados pelas coisas externas, mas pelo interno que habita em nós. Nós, exatamente isso que Jesus veio trazer, exatamente uma interpretação mais elevada, mais profunda. Agora nós andamos de dentro para fora, não mais agora de fora para dentro, não somente a aparência, mas agora já de verdade, verdadeiramente dentro de nós o Espírito Santo. Muito bem, e a gente sabe, pastor Edson, que tem um fator chamado ira, que a gente está evidenciando aqui sobre a cólera, que é essa capacidade de ficar com raiva, de ficar com ódio, de manifestar uma profunda aversão a alguém ou a uma determinada circunstância sua situação, e o cristão, ele deve tomar muito cuidado com a ira, uma vez que a ira ela é elencada como uma obra da carne, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo de número 20, e nós vemos que a ira na Bíblia, a cólera, é um elemento, digamos que a Bíblia ela permite, mas ela não conduz a pessoa a ira, ela trata de permissão, mas não de recomendação, é um objeto de permissão e não de recomendação. A gente vê que a Bíblia mesmo nos fala ireis, mas não pequeis, nós vemos que o melhor caminho é desviar-se da ira, ou aniquilar a ira o quanto antes, a gente sabe que irar-se, todo mundo é capaz de irar-se, e tem a boa ira, aquela ira que é causada por uma aversão a desobediência do homem à vontade de Deus, aquela ira que se trata de um resultado de incompatibilidade entre a santidade que alguém está vivendo e a vida profana de um determinado indivíduo. Não é dessa ira que está se tratando, mas a gente está tratando daquela ira vingativa, aquela ira que quer revidar alguma situação que tenha considerado injusto e aí quer operar conforme esse sentimento. E a Bíblia nos fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, o quanto antes o homem deve procurar evitar ou se livrar da ira. A ira, ela só traz resultados maléficos, ela só traz resultados ruins, e nós sabemos e devemos saber as razões pelas quais a ira pode chegar na vida da pessoa. Nós vemos em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 26, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós vemos ainda no versículo 31, versículo 31 e 32 do mesmo capítulo de Efésios que nos diz, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós então percebemos, pastor Edson, que a ira, digamos, é um alicerce, né? É o início da construção, digamos, da obra chamada homicídio, né? O que o senhor nos fala quanto a essa relação da ira com o homicídio na questão da nova aliança ou no contexto da nova aliança? Quando nós observamos, quando a Bíblia, ela nos fala acerca da ira e nós vamos olhar que Jesus quando viu o templo sendo profanado, vendendo, né? Os pessoal fazendo de venda, um local de venda, Jesus se irou ali. Mas nós temos que olhar que essa ira está relacionada às atitudes, não às pessoas, mas à atitude daquilo que estava sendo praticado. O problema é quando a nossa ira, ela vai atingir exatamente pessoas, que é quando pode desencadear, de fato, o que o senhor falou, um homicídio. Nós temos que entender que quando nós falamos sobre a ira, nós temos que focar só na atitude, não na pessoa, porque se nós pegar essa ira e direcionar uma pessoa, vai com certeza desencadear um homicídio. Quando nós falamos da ira, por exemplo, também, pastor, é muito importante nós falarmos sobre o sentimento do perdão, porque a falta de perdão é uma das maiores causas que pode levar a uma situação extrema do homicídio, né? De tirar a vida de alguém ou de algo se agravar ainda mais. Nós temos que entender que a falta de perdão é como a pessoa tomasse uma dose de veneno todo dia, todo dia tomando uma dose de veneno e esperando que o outro morresse. Mas bem sabemos que o problema é cometido, é na pessoa que não está liberando o perdão. Então nós temos que entender que nós temos que ter esse coração voltado para perdoar, nós temos que ter esse coração envolto do amor de Jesus, para que nós possamos deixar ser dominados, ser dominados. Esse é o problema. Não podemos ser dominados pela ira, não podemos ser dominados por essas atitudes, por sentimentos ruins. Por isso que o senhor falou muito bem acerca dos pensamentos, pensar nas coisas boas, nas coisas... Porque não adianta somente tão falar para não irá, mas o que fazer para que não permitir que esse sentimento adentre o nosso coração? O senhor falou sobre os pensamentos, que nós temos as portas de entrada para dentro do nosso ser. Outra coisa, Salmo de número 101, verso 3, vai dizer lá, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então uma coisa que nós, cristãos, temos que vigiar, porque nós temos que vigiar, a interação do Espírito Santo para conosco, nós temos que entender isso. Não só esperar que o Espírito Santo faça a tua gente, tem que ter uma interação. O fruto é exatamente gerado da interação do homem para com o Espírito Santo, aí esse é gerado o fruto do Espírito. Então o que que acontece? Não poremos coisa má diante dos nossos olhos. Tem pessoas que às vezes chegam nas suas casas, um contexto que nós estamos vivendo de sociedade totalmente deturpada, situações horríveis, horrendas acontecendo, chega em casa, liga uma TV, vai naquele jornal bem sensacionalista mesmo, aquele que você se você pegar a TV, por exemplo, e torcer, é capaz de sair sangue. E aí o crente se propõe a sentar, assistir tais matérias e com isso vai acontecer o quê? Vai subindo, o ânimo vai se exaltando, vai enchendo o coração de ira, então aí às vezes está no trânsito, já está irado com tudo que está acontecendo, pode desencadear alguma coisa. Então a gente tem que ter esse resguardar. O tema da lição é resguardar, então cabe a nós. E resguardar, poderíamos aplicar também, pastor, que é guardar duas vezes, ter muito cuidado com o nosso interior, porque as nossas ações vai refletir o interior. Então com isso nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós permitimos uma interação para que nós não venhamos, permitir que essa ira possa acender o nosso coração, porque nós vemos dias muito difíceis, é um nível de estresse muito elevado, onde para desencadear, se você não estiver cheio de Deus, se não estiver cheio da palavra de Deus, da presença de Deus, você fica muito vulnerável a chegar exatamente a esse extremo das atitudes de homicídio. Muito bem. E nessa dinâmica da graça, ou dessa dispensação na qual nós estamos, o Senhor, ele analisa o indivíduo a partir do campo do coração, onde provém todas as saídas da vida, ou de onde provém a saída da vida. Então, matar, causar um homicídio, não é somente tirar a vida física, propriamente dito. O Senhor, de acordo com a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, se você aborrece o seu irmão, na verdade você já é chamado de homicida, porque no coração, se você não ama, se você não manifesta essa piedade verdadeira, você já é considerado homicida. E é aí que nós devemos tomar esse grande e profundo cuidado. Nessa época de correria, como já falou o pastor Edson, quanto a ira, quanto a cólera, o apóstolo Paulo nos fala em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 8, ele diz que, na verdade, nós devemos nos despojar, abrir mão desses maus sentimentos. E no versículo 8, ele diz o seguinte, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Um outro fator é que, nessa situação de tempo atual, há muitas pessoas que estão invertendo os valores, pessoas que estão sendo dominadas pelas inversões de valores. E nessa inversão de valores, muitas das vezes as pessoas não estão valorizando o ser humano, não estão valorizando o seu próximo, estão depreciando. E aí cai nesse erro de criar uma má projeção em relação ao outro, e chamando de louco, chamando de raca, que é uma espécie de pessoa tola, sem miolo, digamos assim, uma pessoa desprovida de qualquer proveito. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque abrir mão do sentimento ou da ideia de superioridade é um mandamento, é uma ordenança da parte do Senhor, através do apóstolo Paulo, para as nossas vidas. Nós devemos considerar os outros da maneira certa. E nessa inversão de valores, as pessoas estão honrando mais a matéria, mais as coisas, do que as pessoas, né? Estão valorizando materiais e matérias, as coisas, e estão depreciando pessoas. E nós devemos tomar cuidado com isso. Uma das razões pelas quais isso acontece e pode ser aniquilado e deve ser, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos considerar-nos superiores aos outros. Pelo contrário, considere os outros superiores a você, que você já estará caminhando para a humildade e considerando os outros como consequência, né, pastor Edson? Como é que o senhor enxerga essa questão da depreciação do ser humano na atualidade? Exatamente, pastor. As inversões de valores, as pessoas estão amando coisas e usando pessoas. Até essa é uma frase muito forte, que as pessoas usam, é a pessoa amam coisas e usam pessoas. Isso é a inversão de valores que nós estamos vendo nesse contexto. Eu acho uma coisa interessante, pastor, para trazer aqui também, que quando Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 22, que ele vai dizer, eu porém vurdico e qualquer que sem motivo se colorizar, que ele vai falar, aquele qualquer que chamar seu irmão, e logo o seguinte vai dizer, qualquer que ele chamar de louco, vai falar sobre, quando falamos chamar, falamos sobre o poder da língua. Em Provérbios capítulo de número 18, versículo 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós temos que dizer, Jesus trouxe exatamente, não é mais só o ato físico de tirar a vida de alguém, né, ser um homicida, mas vai falar sobre o poder da língua. Quantas pessoas, quantos pais de família que estão tirando a vida dos seus filhos com palavras torpes, com palavras negativas, quantas pessoas não estão matando os seus ministérios, falando mal da sua liderança, falando mal da sua igreja, quantas pessoas não estão matando o seu próprio trabalho, falando mal do seu ambiente de trabalho. Então nós temos que entender essa dimensão que Jesus traz agora, que exatamente não é só mais no ato físico, mas com a poder da língua, né, o poder da língua, do coração que procede os maus pensamentos. Então temos que zelar, temos que cuidar, porque senão nós estamos por aí magoando pessoas, estamos magoando líderes, enquanto as pessoas estão sempre querendo o bem para nós, buscando sempre o melhor para nós, nós estamos às vezes praticando tais coisas, e isso diante da palavra do Senhor, Jesus traz essa dimensão exatamente que é pecado, exatamente isso já é transgredir exatamente a lei. Muito bem, nós vemos que nós já estamos chegando ao final, ao término do segundo bloco, e no terceiro bloco nós estaremos vendo que o ato de ofertar, o ato de servir a Deus com culto ao Senhor, está diretamente relacionado com a maneira como você deve estar, inclusive em relação ao seu próximo. Fique aí conosco, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Olá queridos, estamos de volta ao terceiro e último bloco, do nosso programa Escola Bíblica, e quero agradecer novamente por você estar aí com a gente, nos acompanhando, Deus te abençoe grande e poderosamente. Nós já temos tratado aqui no primeiro bloco sobre essas definições que devem ser realizadas, nós vimos aqui sobre legalismo, sobre antinomismo, entre outros fatores, a relação da lei e o evangelho, da graça. E no segundo bloco nós vimos aqui sobre esse mau sentimento que pode interceptar a trajetória do homem, a ira, a cólera, essa raiz de amargura que a gente deve tomar muito cuidado para não ser dominado por isso, a fim de que não adoeçamos e venhamos a adoecer outras pessoas, porque o irado ou aquela pessoa que se deixa ser dominado pela ira, ela não só adoece, como ela adoece também outras pessoas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Nós devemos tomar muito cuidado com essas raízes de amargura. E agora nesse último bloco, nesse último ponto, nós veremos que a oferta, o ato de cultuar a Deus, está diretamente relacionado a isso, ou a maneira como eu estou com meu irmão, a maneira como eu estou me sentindo, quanto a ira, quanto a cólera, quanto a ódio, quanto a aversão, ao meu próximo, que na verdade deve ser amado como eu amo a mim mesmo, está diretamente relacionado com a qualidade do culto, com a qualidade da oferta que nós apresentamos ao nosso Deus. E nós vemos aí o primeiro subtópico, a oferta do altar, que o Senhor, ele evidencia muito bem sobre essa comunhão, sobre essa coinonia que deve existir entre os irmãos. Ele, inclusive, diz que o culto, ou digamos que o ato dele receber a oferta que nós entregamos, está condicionada à maneira ou à qualidade da minha comunhão com o próximo, com o próximo, com o meu irmão. Então, ele recomenda que, antes que nós deixemos a oferta a ele, antes que nós entreguemos o nosso culto aqui, é necessário que nós estejamos em plena e profunda comunhão com o nosso irmão. Inclusive, o Senhor diz que se nós estivermos em desacordo, em uma má, digamos que um mau relacionamento com o nosso irmão, é necessário que nós nos reconciliemos primeiro para depois vir cultuar ao Senhor. É importante observar, pastor Edson, que o que se percebe é que Deus, assim como aconteceu lá no Gênesis, capítulo de número 4, verso 4, que Deus, ele quer a oferta do ofertante. Mas, primeiro, Deus observa e quer receber, digamos que com qualidade, o ofertante, não basta da oferta. O Senhor, ele quer saber também como está o ofertante. Exatamente, pastor. O Senhor trouxe bem aí, capítulo 4 de Gênesis, vai falar exatamente sobre a oferta de Abel e de Caim. E a palavra do Senhor vai ser bem enfática em dizer que e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, primeiramente, antes de Deus olhar para a oferta do ofertante, Ele olha para o ofertante. Tem um versículo muito lindo no Evangelho que vai dizer exatamente quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana. Ele, a mulher pergunta, né, sobre a adoração, sobre os adoradores, e Jesus vai dizer, olha, o Pai procura verdadeiros adoradores. E, às vezes, sabe o que está mais acontecendo, pastor? É pessoas querendo ofertar o melhor, e isso é totalmente plausível, e isso mesmo, Deus, Ele merece o melhor de nós, mas antes de oferecer o melhor para nós, tem que ser o melhor. Então, Deus, Ele atenta primeiro para o coração, depois Ele atenta para a oferta. Então, nós temos que entender que quando fala sobre oferta do altar, quando nós vamos prestar um culto a Deus, não é somente palavras. Deus, Ele, não é somente as palavras que Ele ouve, Ele vai no intento do nosso coração, Ele vai na raiz do nosso coração para saber se esse coração está voltado para Ele. Porque é como se eu pegasse o endereço aqui, pegasse a oferta e endereçasse a Deus, mas só que esse endereço tem que estar conectado com o nosso coração, com a verdade do que estamos realizando. Por isso que vai haver exatamente essa observância da oferta do altar. Quando fores ofertar no altar, primeiro lembra-te do teu irmão, se tu está com ira, se vocês estão brigados. Primeiro reconcilia lá, para que depois venha ofertar a mim. E às vezes, meu pastor, está acontecendo muito isso exatamente no meio dos cultos, pessoas estão sem sentir a presença de Deus, e às vezes acham que o problema está na igreja, às vezes acham que o problema está no culto, no pregador, está no levito. Não é. Às vezes o coração da pessoa está totalmente cheio de ira, não tem perdão para ser liberado, a vida está toda atribulada, e quer que o Senhor ali faça presente na vida dele. Então, assim, nós temos que ter um alinhamento primeiro com o Senhor, para que daí a nossa oferta chegue a Ele com uma aroma suave, a sua santa narina. E por isso que nós temos que ter esse cuidado, pastor, de cuidar, de nos resguardar. Além de nós nos resguardar do nosso coração, nós estamos resguardando o nosso relacionamento íntimo para com o Senhor. Eu acho interessante, em Gênesis capítulo 3, 9, vai falar sobre a verticalidade, que Deus vai perguntar para Adão, Adão, onde tu estás? E já no 4, 9, Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus vai perguntar a Caim, aonde está o teu irmão? Então, essa interação, essa interação, então nós temos a verticalização para com o nosso Deus, e tem o nosso horizontal para com o nosso próximo. Então, tem que haver esse alinhamento, para que a nossa oferta chegue ao nosso Senhor. Muito bem, o Senhor, Ele quer que nós entendamos que amar o próximo como a si mesmo, zelar dessa comunhão, zelar dessa interação fraternal, é o segundo maior dos mandamentos. O primeiro, nós vemos em Mateus capítulo de número 22, quando um doutor da lei perguntou ao Senhor em que consistia o maior dos mandamentos, ou qual era o grande mandamento da lei. Ele diz que o primeiro maior é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo maior é amar o próximo como a ti mesmo. Aí Ele vem fechar o versículo de número 40, dizendo o seguinte, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei aqui é todo o Velho Testamento, toda a antiga aliança. E os profetas, então, nós dependemos disso e nós devemos viver nessa linha. Há pessoas que dizem amar a Deus, mas aborrece o seu irmão. Então, a pessoa que assim procede, ele é taxado como mentiroso, porque o próprio escritor vem dizer, como é que alguém vem dizer que ama a Deus que não vê e aborrece o seu irmão que vê. Então, se ele não ama o seu irmão que está vendo, como, pois, amará a Deus que não está vendo? Então, nós devemos tomar muito cuidado nessa situação. E o apóstolo Paulo ainda diz aos romanos que, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Nós vemos que o último subtópico da nossa lição de hoje vem nos falar exatamente sobre essa possibilidade de desavença, essa possibilidade de contenda, de um desarranjo fraternal, digamos assim, desentendimento entre as pessoas que pode acontecer se nós não atentarmos para sermos movidos por essa transformação, por essa regeneração que nós já devemos ter passado por ela através da palavra do Senhor, através da modificação provocada pelo Espírito Santo. O escritor dos hebreus, no capítulo de número 12, versículo 14, o Senhor nos fala, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz. A paz é um elemento que deve ser o árbitro entre nós. A paz deve ser o elemento pelo qual nós devemos estar vinculados uns aos outros. não é isso, pastor Edson? Exatamente, pastor. Quando vamos observar até o propósito da lei, tudo vai falar sobre a paz. Primeiro a paz para com Deus e depois a paz para com o nosso próximo. E nós temos que ter essa sabedoria, pedir a sabedoria do alto para que nós possamos sair dessas armadilhas que o inimigo de nossas almas cria para criar contenda e desavença. Nós observamos que Caim Abel, o Caim ficou muito chateado porque não teve a sua oferta ali, né, recebida pelo Senhor, mas primeiro porque o Senhor olhou para o coração de Abel. Então, nós temos que ter esse cuidado para evitar essa desavença porque nós somos impedidos. A nós mesmos impedimos as bênçãos do Senhor sobre nossa vida quando nós começamos a alimentar um rancor, quando começamos a alimentar uma inveja, quando nós começamos a alimentar esses sentimentos ruins. Então, que nós venhamos ter essa sabedoria, pedir. Por isso, nós temos que buscar sempre andar na presença do Senhor, em espírito, para que assim nós andando em espírito, nós não venhamos fazer, né, realizar obras da carne, mas estejamos o fruto do Espírito Santo sobre nossa vida. Muito bem. Nós vemos aqui, dentre as beatitudes, as bem-aventuranças, que nós, na condição de salvo, na condição de crentes em Cristo Jesus, nós devemos, na verdade, ser verdadeiros pacificadores e não pessoas provocadoras de contenda, pessoas que são a causa de desavenças, inclusive entre irmãos. E há pessoas que são semeadoras de contenda, como está em Provérbios, capítulo 6. E essas coisas, elas são abomináveis aos olhos do Senhor. Devemos tomar cuidado. E você diz assim, mas o que causa, ou o que pode eliminar, digamos assim, a contenda, esse desentendimento entre as pessoas, entre duas ou mais pessoas, entre as partes, o que pode causar isso? Primeiro, é você abrir mão do seu direito. Nós não temos direito. Alguém assim pode até achar estranho nós falarmos isso, mas esse é o código de ética da vida cristã, que nós, na verdade, estamos aqui de passagem, nós não somos daqui, nós não temos esse direito absoluto das coisas. O direito que nós temos é de ser chamado filho de Deus. E você terá esse direito se você abrir mão de outros direitos. Então, nós devemos, há pessoas que se estribam, ah, mas eu tenho razão e tal. Não, você não tem razão. Nós não temos razão. Nós temos, é, a salvação em Cristo Jesus. Nós devemos viver uma verdadeira abenegação. Aquilo que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 10,33, que ele deixa de agradar a si mesmo. Ele deixa de fazer aquilo que é do seu âmbito de agrado pessoal para agradar os outros, para que eles também possam ser salvos. Então, você fazendo assim, você abre, você desarticula, digamos, uma contenda, uma desavença. Nós já falamos aqui, só evidenciar o que está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 2 a seguir, o apóstolo Paulo diz assim, completai o meu gozo para que sentais o mesmo, sentindo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, pensando uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros, o que não é tão fácil. Então, nós devemos pensar na coletividade, pensar nos outros e não propriamente em mim, não propriamente no eu. Nós devemos tomar muito cuidado. A desavença, ela pode dar, digamos que, deixar registros de um mau testemunho. E nós, na condição de sal da terra e luz do mundo, né, pastor Edson, nós devemos deixar bons registros e não maus registros. Digamos que, boas referências, e não uns escândalos profundos, porque uma contenda, uma briga, uma desavença, ela pode trazer prejuízos, inclusive aos outros, não é isso? Exatamente, pastor. Nós temos que lembrar que nós somos, né, uma nuvem de testemunho nos observando. Tudo que o ímpio, né, aquele que não serve a Jesus, quer é um motivo para não ir, né, não aceitar Jesus. Então, nós, na condição de sal da terra e luz do mundo, nós temos que ser o exemplo no trato, nós temos que ser o exemplo no portar, porque assim o nosso testemunho vai falar mais do que as nossas palavras. Temos que lembrar que antes de falar aos ouvidos, nós falamos às vistas, então as pessoas antes nos observam para depois nos ouvir e quando nós aplicamos exatamente na nossa vida, nós começamos agora a ser exemplo e agora um canal de bênção para que as pessoas possam vir a Cristo através de nós. Nós temos que lembrar que ser discípulo não é somente ouvir a palavra de Deus, é ouvir e praticar e de fato nós vamos ser um discípulo do Senhor e vamos dar testemunho e povoar o céu para a glória do Senhor. Muito bem. O apóstolo Paulo ainda escreve aos Filipenses capítulo 2 dizendo, pastor Edson, faz aí todas as coisas sem murmuração nem contendas. Ele está dizendo assim, não deve haver desavença entre vós. Ele escreve aos corintios porque na igreja de Corinto estava tendo inclusive litígios, né? pessoas levando suas causas à justiça, levando aos tribunais e dois irmãos lá se confrontando e disse, olha, vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos e vocês não têm condições suficientes de tratarem os problemas de vocês entre vocês mesmos. Então, eu porém vos digo que vocês devem portar-se diferente porque vocês na condição de servos e servas de Deus devem ser boas referências e testemunhas do reino dos céus. Então, nós estamos já chegando ao término do programa, o assunto é bem prático, é instigante, é maravilhoso, mas nós temos que findar, o nosso tempo já está limitado, pastor Edson, nós pedimos que o senhor faça as suas considerações finais. Agradecer a Deus pela oportunidade, que lição maravilhosa, que nós possamos praticar tudo aquilo que ouvimos, os conselhos aqui desta lição maravilhosa, para que nós possamos se resguardar, para que nós não venhamos permitir que esses sentimentos maus penetrem o nosso coração e que assim venham a desencadear coisas que não agradam ao senhor e que vai ali romper o nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo. que nós possamos seguir assim no trato, no bom trato para com os irmãos, sendo exemplo, fiéis em tudo, porque assim o nome do senhor é glorificado na nossa vida. Muito bem, que o senhor te abençoe, que o senhor te guarde, que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, nós estaremos orando neste término de programa, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sales, Deus o abençoe com toda a sua família, pastor Marcos Mello, que é o apresentador oficial, não pôde estar nesta oportunidade, mas em breve estará conosco e certamente Deus nos abençoará rica e poderosamente. Queremos orar nesta oportunidade e abençoar a sua casa, a sua família em nome de Jesus. Bendito Deus, maravilhoso pai, nós te agradecemos Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor Senhor, pela tua palavra, pelo teu sustento Senhor, por coisas maravilhosas, extraordinárias e fabulosas que tu tens realizado em nossas vidas. Abençoa todos os irmãos que estão nos assistindo agora, toda a família de cada um deles, ó Deus, que todos sejam contemplados, ó Pai Sam, pelo efeito transformador da tua palavra, em o nome de Jesus, o Nazareno, ser conosco ó Pai, em tudo para a glória e para a honra do teu nome, nós te pedimos, nós te agradecemos, amém, amém. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus. Deus te abençoe